Cê quer para me matar Deseja, Deus a sereia do mar Me chama e eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, nas quebradas da maré Flutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, na quebrada da maré Iê, iê, jubiô Iê, iê, jubiô É pra dançar agarradinho Sei que é para me matar Seu olhar Seu olhar Lindo como a cor do mar Do mar Deseja, Deus a sereia do mar Me chama e eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, nas quebradas da maré Flutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, nas quebradas da maré Iê, 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 jubiô Iê, iê, jubiô O nome dela é DJ Alex Gravando tudo ao vivo Chama O nome dela é DJ Alex Por que você Um dia me jurou que tudo iria Fica bem Você foi covarde Em trocar o meu amor Por o dinheiro que eu tragui Mas tudo bem Eu sei que a fila anda e agora é tarde Sabe o seu amor pra mim foi tão covarde Não vem que não vem Procura outra pessoa pra você amar Procura outra pessoa pra você pisar Pois já que foi embora Procura outra pessoa pra nunca mais voltar Que amor covarde o meu amor Que amor covarde é esse Toma ver o meu amor Me prometeu Me prometeu o meu amor Não vem que não vem Não vem que não vem Me prometeu amor, porque pagou com dor, se tu foi tão amada Que amor covarde é esse, toma vergonha na cara Me prometeu amor, porque pagou com dor, se tu foi tão amada Puxa Daniel Guita Tudo que você presente eu sou, qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzenta eu vejo mais uma noite estrelada Eu andava em tristecido e te amava Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora Na janela em que eu sorria, você chora Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo, despedaçando a memória Procurando o meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada Eu andava em tristecido por nada Pode completar seu beijo, despedaçando a memória Procurando o meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada Eu andava em tristecido e te amava Eu andava em tristecido e te amava É pra dançar, garradinho É pra dançar, garradinho Eu andava em tristecido e te amava Eu andava em tristecido e te amava Puxa, Rafi! Celso é o vaqueiro cantando o melhor da vaquejada Eu andava em tristecido e te amava Já mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Já estou cansado de te explicar Do meu jeito Não tem jeito não 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 Chora, safona, chora, safona É pra dançar agarradinho Puxa o farravi Mas em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei no marzinho da minha cidade Encontrei um amigo que me avistou Tá tendo vaquejada Você quer ir, vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem boi pra derrubar Entramos num carro Seguimos destino A uma cidade no interior Quando chegamos lá Quando chegamos lá na vaquejada Uma linda morena já me convidou Venha campeão Vamos dançar agarrar Eu sou a mulher que ama Vaqueiro e forró E vindo a ligada Acertando o convite da morena Pela Me agarrei com ela Entrei no salão Curtando o pegado Fui classificado Na festa do gado E no forrozão Pra derrubar Tem que ter força no braço Pra ser um bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar Tem que fazer como eu faço Tem que fazer igual a rapinha Do acordeão Derrubar o boi na faixa Vaqueiro, velho! Isso aqui é vinda de vaqueiro Da bichinha do bom Mas em uma das noites De fim de semana Saí à procura De um grande amor Parei no barzinho Da minha cidade Encontrei um amigo Em uma das noites De fim de semana Saí à procura De um grande amor Parei no barzinho Da minha cidade Encontrei um amigo Que me avistou Tá tendo vaquejada Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Forró E tem boi pra derrubar Entramos no carro Seguindo o destino Da uma cidade No interior Quando chegamos Lá tá vaquejado Com a vida morena Já me convidou Venha campeão Vamos dançar a garra Eu sou mulher que ama Vaqueiro e forró E vida de cada semana Convido da morena Bela Me agarrei com ela Entrei Puta no pegado Fui classificado Na festa do gado E no forrozão Pra derrubar Toro o braço Tem que ter força no braço Pra ser o bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar Toro o braço Tem que ter força no braço Pra ser o bom vaqueiro Tem que pegar mulher no laço Jora, Safão O Parque Antônio Rob está fazendo festa de gado Pros vaqueiros do Brasil Desde já são convidados Pra minha terra mimosa Nossa querida amistosa Pra um festival animado Douglas tem hora que faz Um festival verdadeiro Onde emprega de patrão São iguais por ser vaqueiro Corre boa e toma um cana Toda segunda semana De cada mês de janeiro Bela princesa das matas Capitais de fazendeiro Terra de mulher bonita É a paixão do raqueiro Majestade e festivais Melhor que o Nordeste Paz por esse Brasil inteiro E é no trem do raqueiro Que a festa fica melhor Cadu rolando na faixa Chega e estrala os mocotó No palco as melhores bandas É o som raqueiro Quem manda fazer No trem do forró Pra festa ficar melhor Tô gostando de ouro demais Nossa festa todo ano É assim que a gente faz Vamos dar de mão fechada Alja a nossa boiada Seis centos boi no braço O nome dele é Rafinha do acordeão Vai-se embora Raqueiro Eu estou lembrando agora De uma pessoa Que partiu pra longe Dispensando amor e carinho Beijos e abraços De quem lhe adora Desobedecendo as ordens Do meu coração Tanto que eu pedi a ela Pra não ir embora Puxa Rafinha! Isso é o som raqueiro Alô, Charlie Gomes Tamo junto raqueiro, velho Eu estou lembrando agora De uma pessoa Que partiu pra longe Dispensando o amor e carinho Beijos e abraços De quem lhe adora Desobedecendo as ordens Do meu coração Tanto que eu pedi a ela Pra não ir embora Eu queria muito Eu queria muito que ela voltasse Mandasse um e-mail pra mim Ou ligasse A qualquer momento De qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo Mas o tempo passa Por nós dois o tempo Não pode esperar Sua antiga residência Ficou esquisita Com a sua parte Embora a família dela E ainda me trate Com todo carinho Quando passa ali por perto Bate uma saudade E uma forte dor me ataca Quando estou sozinho Meu Deus como é ruim Passar naquela estrada Pra chegar na casa Da mulher amada Sem saber notícia De como ela está Quando eu vou agora Eu vou por outro canto Sabe aquela casa Que eu andava tanto A mulher que amo Não mora mais lá É pra dançar a garradinha Maqueiro é bom de forró Chá, chá Menina, sua boca tem um gosto de maçã Meus olhos são lindos Como a brisa da manhã Não sei Mas o que faço Pra ganhar os seus abraços Dependesse de mim A gente já estava junto Não vivo sem você Mas tenho um segundo Passo por cima de tudo Pelo nosso amor Mais cima Isso é o som raqueiro Vem com o diferencial Chora, sanfora, dale, Rafinha Menina, sua boca tem um gosto de maçã Seus olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei Mas o que faço Pra ganhar os seus abraços Dependesse de mim A gente já estava junto Não vivo sem você Mas tenho um segundo Passo por cima de tudo Pelo nosso amor Ainda tem seus pais Quanto nosso namor Quantas vezes em silêncio Eu caí no chão Só Deus sabe o que eu sofri O quanto que chorei Mas não tem nada não Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do galho Vou dar o tempo ao tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar Mas não tem nada não Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do galho Vou dar o tempo ao tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar Chora, peito, velho, apaixonado Ô, vaqueiro, velho, chorinho Meu nome dele é Nenê das Teclas Menina, sua boca tem um gosto de maçã Teus olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei mais o que faço Pra ganhar os seus abraços Dependesse de mim A gente já estava junto Eu vivo sem você Mas nem o segundo passo Por cima de tudo Pelo nosso amor Ainda tem seus pais Quanto nosso namor Quantas vezes em silêncio Eu caí no chão Só Deus sabe o que eu sofri O quanto que chorei Mas não tem nada não Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do galho Vou dar o tempo ao tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar Mas não tem nada não Eu vou levando a minha vida Aqui no meio do galho Vou dar o tempo ao tempo Não vou me desesperar Um tem que perder Pro outro ganhar Chora Sofó Repertório mais atualizado do meu Brasil Eu vou levando a minha vida Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca teve Você foi embora nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor Cair na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo E falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca teve Você foi embora nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor Se eu sou um vaqueiro mais apaixonado do que nunca Se eu sou um vaqueiro mais apaixonado do que nunca Eu sou um vaqueiro, corro no mato fechado Tenho um cavalo encelado, um guarda peito e um jubão E um coração apaixonado por alguém Que eu não digo nem por 100 quem é a minha paixão Se eu vou pra vaqueijada Eu amo falar Se é na pega de boi Eu amo tapentar E disfarçadamente eu chamo pra dançar Eu danço um boladinho pra ninguém desconfiar O meu amigo nem volta Essa menina é filha do fazendeiro Eu ganho pouco e dinheiro Não dá pra dizer agora quando for Ora vou falar com o pai dela Para me casar com ela E se não der, vamos embora Eu tava apaixonado Nem tinha percebido Nem tinha me lembrado Que era proibido Mas quando olhei pra ela Eu fui correspondido Agora tá sem jeito Namoramos a esconder Eu sou disto, os corais tem o que sobra Eu sou copa toda cobra Na hora que precisar E pra brigar Por um alguém que eu amo É bobagem não reclamo Sou difícil de arregar Eu estou trabalhando Na vida de vaqueiro Quem sabe amanhã Eu seja um fazendeiro É só pro meu orgulho Que o amor é verdadeiro E amor de verdade Não se compra com dinheiro Pego o boi bravo Levo ele pra um morão Amandado pro patrão Fazendo a vontade dele Que caro Ele joga o limpo Sem segredo Porque é que eu vou ter medo De filho e a filha dele Eu vou ganhar dinheiro Pouca a pouco eu vou vencer Garanto que eu não faço A filha dele sofrer Vaqueiro não desiste Do trabalho porque Luta por seu amor Que também não quer perder Dá-lhe, Rafinha Vai, Vaqueiro, vai de cá Meu parceiro Bilu e Construção Estamos juntos Marcelo do Carmaê Eu sou José de Galmão Minha terra querida Puxa menino Isso é o São Raquel Comprei muita cerveja Aluguei um paredão Peguei duzentos mil Enquestrado com o patrão Hoje eu tô no clima Tá tudo preparado Vamos tomar uma Na festa do gado Whisky, Red Bull E cerveja bem gelada Eu tô de boa No meio da mulherada A vida é passageira Então vamos curtir Hoje eu vou comer alga Eu quero é me divertir Tome cana a noite inteira Tudo combinado Eu vou cair na bebedeira Na festa do gado De camarote das meninas Só as preparada Essa semana É só no clima Da vaquejada Eu vou, eu vou Vou pra festa do gado Procurar o meu amor Eu vou, eu vou Hoje tem vaquejada Me acompanhe que eu já vou Eu vou, eu vou Vou pra festa do gado Procurar o meu amor Eu vou, eu vou Hoje tem vaquejada Me acompanhe que eu já vou Hoje do ar que o morel Whisky, Red Bull E cerveja bem gelada Eu tô de boa No meio da mulherada A vida é passageira Então vamos curtir Hoje eu vou comer alga Eu quero é me divertir Tome cana a noite inteira Tudo combinado Eu vou cair na bebedeira Pra festa do gado E camarote das meninas Só as preparada Essa semana É só no clima Da vaquejada Eu vou, eu vou Vou pra festa do gado Procurar o meu amor Eu vou, eu vou Hoje tem vaquejada Me acompanhe que eu já vou Eu vou, eu vou Vou pra festa do gado Procurar o meu amor Eu vou, eu vou Hoje tem vaquejada Me acompanhe que eu já vou Sale rapinha Me acompanhe que eu já vou Eu vou, eu vou Puxa rapinha Isso é o som vaqueiro Máximo Eu sou vaqueiro sim, feliz como eu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz como eu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Sou sertanejo Sou sertanejo, nordeste e sonhador Levo o valor da cultura e do jitão Na vaquejada boto quente no forró Pego a touro e dou o nó E faço bola na mão O meu cavalo é belões e derrubador Se destacou nas corridas de mourão Quem monta nele sabe que tá bem montado É o estourou do gato, genética do caminhão Eu sou vaqueiro sim, feliz como eu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz como eu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Por onde vou, levo o Deus do coração Arrocha a mão e não existe, foi pesado Eu sei de longe que ele escuta as minhas preces Todo mundo me conhece, ô carcarado gado Todo domingo bato com o toro no chão Toda segunda que acaba o casamento meu Recebo o prêmio do locutor da Voir Ho A vida é muito pouca pra quem vive como eu Eu sou vaqueiro sim, feliz como eu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz como eu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz como eu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz como eu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Sou sertanejo, nordeste e sonhador Levo o valor da cultura e do jipão Na vaquejada boto quente no forró Pego o touro e dou o nó e faço bola na mão O meu cavalo é veloz e derrubador Se destacou nas corridas de morão Quem monta nele sabe que tá bem montada É o estourou do gato, genética de campeão Eu sou vaqueiro sim, feliz como eu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz como eu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Por onde vou, levo o Deus no coração Arrocha a mão e não existe o pôr pesado Eu sei de longe que ele escuta as minhas preces Todo mundo me conhece, sou o cacará do gado Todo domingo um bar com touro no chão Toda segunda acaba um casamento meu Recebo o prêmio do louco, toda voz rouca A vida é muito pouca pra quem vive como eu Eu sou vaqueiro sim, feliz como eu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz como eu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Vem com o diferenciado Alô minha vaqueirama do meu Brasil Joga pra as cabelas Isso é o som vaqueiro ao vivo Mulher, mulher ingrata A minha perdição Te amei, te amei demais Mas foi tudo ilusão Eu morro quando lembro Da sua ingratidão Mulher, o meu pecado Foi me apaixonar Nas suas falsas juras Eu fui acreditar A sua traição Jamais vou perdoar Pode se apaixonar, vaqueiro réu Mulher, meu maior medo Do fundo do meu peito É ter você de novo E te dizer te aceito É o coração que manda E te amar é meu defeito Eu sei que algum dia Vai chegar a sua vez Aqui se faz, se paga Pra tudo existir A vida dá o troco Pelo mal que você fez Chora, se afuara O nome dela é DJ Alex Que nome é assim, produção Esse é o som vaqueiro falando de amor Amiga, vem pros meus braços Já faz muito tempo Que eu não tive um amor igual ao teu Teu sorriso me distrai Seu beijo, seu abraço Completa o meu Então diz por que tu não entrou na minha vida antes Eu não esqueço nem por um instante Desde aquele primeiro beijo Que você me deu Então vem, deixa eu entrar Na sua vida logo de uma vez Venha ser a minha dama Deixa eu ser a pedra Que me deram jogando o xadrez Então vem, deixa eu entrar Na sua vida logo de uma vez Venha ser a minha dama Deixa eu ser a pedra Que me deram jogando o xadrez Que eu dou checkmate Se você me deixa sem sua cara a metade Eu dou checkmate Se você me deixa sem sua cara a metade O nega vem pros meus braços Já faz muito tempo Que eu não tive um amor igual ao teu Teu sorriso me distrai Seu beijo, seu abraço Então diz por que tu não entrou na minha vida antes Eu não esqueço nem por um instante Desde aquele primeiro beijo Que você me deu Então vem, deixa eu entrar Na sua vida logo de uma vez Venha ser a minha dama Deixa eu ser a pedra Que me deram jogando o xadrez Então vem, deixa eu entrar Na sua vida logo de uma vez Venha ser a minha dama Deixa eu ser a pedra Que me deram jogando o xadrez Que eu dou checkmate Se você me deixa sem sua cara a metade Eu dou checkmate Se você me deixa sem sua cara a metade É pra maltratar os corações Eu sou o raqueiro Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa quando espora o nome dela Pega lá de baixo Pega lá de baixo Pega lá de baixo Fim de semana eu vou pra vaquejada Até de madrugada boto pra descer A senha fechada, os cavalos comendo A cana moendo, vamos beber Eu vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Puxa, amigo! E é de manhã o sol vem subindo Vaqueiro curtindo a maior novela E eu lembrando da minha princesa Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Eu vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Segunda-feira Segunda-feira resta algum dinheiro No bar do raqueiro vou bater a cela Porto de ressaca tomando cerveja Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Eu vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Vou bebendo e roendo por ela Escrevendo na mesa com a espora o nome dela Oh, mulherzinha mal Mulherzinha ligada Celso Raqueiro O nome dela é DJ Alex Uh! Vendo diferencial Você me esnova porque sou vaqueiro Eu tenho dinheiro igual ao meu patrão E quando ele é querido do povo Anda de carro novo e eu de pés no chão Mas eu tenho algo para te ofertar Que ele não pode dar Que é o meu coração Sucesso aí, Volta! Você me humilha, você é empregado Na vaque já deu uma seguida assim Quem sabe um dia apareça alguém Que te faz de ninguém Você acha ruim Porque é cobra engolindo cobra Se alguém te estomba Você vem pra mim Você roceiro, minha pele é queimada Na vaquejada eu sou tratador Eu sou vaqueiro lá na fazenda Pra cuidar da tenda Mesmo sem valor Qual coração não importa a pobreza Riqueza ou nobreza O que vale é o amor Quem sabe um dia tudo é ao contrário Eu empresário e você empregada Eu retribuo a sua ingratidão Te dou meu coração Tu és a minha amada Ficar com raiva Juro que não fique Provo que ser rico Isso não muda nada O teu orgulho te leva à ruína Para a menina de se orgulhar Pobre de mim que te admiro tanto Te vejo, me canto Louco pra te amar Por eu ser pobre Tu me ignora Quem tanto te adora E tem amor pra dar Fique sabendo que o pobre ama Tornido em cama O arão capim O coração é do tamanho do mundo O amor é profundo E é feliz assim É bom com rico Não tem engano Que ele é ser humano E também tem fim Tá ali meu rapi Celso Vaqueiro Vem pro diferenciado Fique essa menina diferente De jeito inocente Não sei o que ela sente Fique essa menina diferente De jeito inocente Não sei o que ela sente Eu já virei seu pão Ela é bonita e charmosa Ela é dengosa demais Chegando rouba atenção Sempre um carisma Ela traz beleza Que nós crescemos Natural como uma flor Quanto mais simples Mais bela Ela vai ser meu amor Eu tenho WhatsApp Nos Instagram Não curte Facebook Eu já virei seu fã Fique essa menina diferente De jeito inocente Não sei o que ela sente Fique essa menina diferente De jeito inocente Não sei o que ela sente Fique essa menina diferente De jeito inocente Não sei o que ela sente Fique essa menina diferente De jeito inocente Não sei o que ela sente Eu já virei seu fã Tá ali meu rapi É bonita e charmosa, ela é dengosa demais Chegando rouba atenção, sempre um carisma ela traz Beleza que mostra essência, natural como uma cor Quando mais simples, mais bela, ela vai ser meu amor Não tenho WhatsApp, não Instagram Não curto Facebook, eu já virei seu fã Vem que essa menina é diferente, jeito inocente Não sei o que ela sente Vem que essa menina é diferente, jeito inocente Não sei o que ela sente Vem que essa menina é diferente, jeito inocente Não sei o que ela sente Vem que essa menina é diferente, jeito inocente Não sei o que ela sente Eu já virei seu fã Vem com a diferença Hoje eu acordei tão mal Na falta de você aqui Minha vida já virou Sei que não vou resistir Ficar sem você não vou Pra te ouvir falar Me chamar de meu amor Pronta pra recomeçar E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim Meu coração Louca, apaixonado, batem por você Na solidão Sonho acordado querendo te ver Meu coração Louca, apaixonado, batem por você Na solidão Sonho acordado querendo te ver E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim Meu coração, louca, apaixonado, batem por você Na solidão Na solidão Sonho acordado querendo te ver Meu coração, apaixonado, batem por você Na solidão Sonho acordado querendo te ver Máximo Paixão nos corações da vaquerama Vem com diferencial Me dá só um motivo pra entender Me diz por que a razão me esnobou tanto Agora e você liga e pede pra me ver Chega em meu ouvido sussurrando pra me iludir Eu que prometi não sou mais seu capacho Mas só bastou te ver pra me dar a caída Esquece meu orgulho e fui fazer baguncinha no seu quarto com você E tive que fazer você enxergar Mas eu tive que fazer seu coração sentir Beijando outras bocas, deitando em cama de mentir Eu ativei o modo isqueminha Pra não ser mais o doce que você lhe odia Eu tive que fazer você enxergar Mas eu tive que fazer seu coração sentir Beijando outras bocas, deitando em cama de mentir Eu ativei o modo isqueminha Pra não ser mais o trouxa que você lhe odia Me dá só um motivo pra entender Me diz por qual razão me esnobou tanto Agora você liga e pede pra me ver Chega em meu ouvido sussurrando Pra me iludir Eu que prometi não sou mais seu capacho Mas só bastou te ver Pra me dar a caída Esquece meu orgulho e fui fazer baguncinha no seu quarto com você Eu tive que fazer você enxergar Mas eu tive que fazer seu coração sentir Beijando outras bocas, deitando em cama de mentir Eu ativei o modo isqueminha Pra não ser mais o doce que você lhe odia Eu tive que fazer você enxergar Mas eu tive que fazer seu coração sentir Beijando outras bocas, deitando em cama de mentir Eu ativei o modo isqueminha Pra não ser mais o trouxa que você lhe odia O nome dele é Nenê das Teclas O nome da C Produções É o seu raqueiro O raqueiro vai diferenciar O raqueiro vai diferenciar Isso é o seu raqueiro O jarrafinho é meu raqueiro Meu patrão está querendo entrar na vida Do cara e comprou dois cavalos bons Tem vaqueiros preparados Quando ele entrar na pista anda baixo Pois foi, então a galera grita Valeu, boi Valeu, boi Saem os dois e disparada Quando o seu cavalo risca ele parar Olha pra trás Ainda dentro da pista Pergunta seu companheiro Me diga como é que foi O raqueiro então responde Valeu, boi Valeu, boi Eu entrei lá no forró Arranjei uma morena dos cabelos Arrepiado, uma mulherzinha pequena Agarrei na cintura dela Que meus óculos a noite O raqueiro tão gritado Valeu, boi Valeu, boi Me despeço de vocês Eu vou lá pra pista agora Já peguei o meu chicote Já botei a minha escora Vou montar no meu cavalo Puxar um todo Rontô e os vaqueiros Então gritar Valeu, boi Valeu, boi Agradeço os vaqueiros De toda a região Que vieram Puxar boi Na festa de abatação O juiz e o locutor Que disseram como foi E a todos sorrosendo Valeu, boi Valeu, boi Vendecendo, retrabalhando Eu sou um raqueiro É assim ó Meu patrão está querendo Entrar na vida Do gado Comprou dois cavalos Pois tem vaqueiros Comparado Quando ele entra na pista É na faixa Pois foi Então a galera grita Valeu, boi Valeu, boi Sai os dois E disparada Quando o seu cavalo Risca ele parar Olha pra trás Ainda dentro da pista Pergunta Seu companheiro Me diga Como é que foi O vaqueiro Então responde Valeu, boi Valeu, boi Eu entrei lá no forró Arranjei uma morena Dos cabelo Arrepiado Uma mulherzinha pequena Agarrei na cintura dela Que meu só ficou zanou E o vaqueiro Então grita Valeu, boi Me despeço de vocês Eu vou lá pra pista agora Já peguei o meu chicote Já botei a minha espora Vou montar no meu cavalo Puxar um touro O voo E o vaqueiro Então grita Valeu, boi Valeu, boi Agradeço os vaqueiros De toda a região Que vieram Puxar boi Na festa de abertação Os juízes e o locutor E nasceram como foi E a dor do sorroseiro Valeu, boi Valeu, boi Vai É pra jogar poeira pra cima Chama É pra jogar poeira pra cima E a dor do sorrose deила Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.